Ô Rosão, é mela de gato Meu valo é suco, meu mal é vapo Meu cão é prego Traz meu dré aí Gilberto, só vai bebendo só daqui Olha quem chama essa novinha pra alterar A putaria hoje não tem hora pra acabar Chama, chama Já chamei três neguinho, um anato A aventura louca vai rolar até de manhã, vai Olha quem chama essa novinha pra alterar A putaria hoje não tem hora pra acabar Chama, chama Já chamei três neguinho, um anato A aventura louca vai rolar até de manhã Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Vai voltando, eu vou sentando Vai voltando, eu sento na ponta do pinto Ele vai voltando, vai sentando Ele vai voltando, eu sento na ponta do pinto Ele vai voltando, eu vou sentando Ele vai voltando, eu sento na ponta do pinto Olha a colhida de loló, ela fica muito louca No meio do terreiro, ela vem jogando a popa Joga nessa raba, começa a acertar Eu vou socar com força até hoje, é claro Ele é malandro, só peca Jamais Quer me penetrar, vai, volta na pepeca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca na pepeca, vai socando, sepa Olha quem chama essa novinha, brothera A putaria hoje não tem hora, blá, 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 blá Chama, chama Já chamei três neguinho, mas não E a aventura louca vai rolar até de manhã Vai, vai, e chama essa novinha, brothera A putaria hoje não tem hora É o xericado, é pra sair E já chamei três neguinho, mas não A aventura louca vai rolar até de manhã Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Ele gosta de aventura, safadinha, esse menino Vai voltando, eu vou sentar Vai voltando, eu sento Na ponta do piso, ele vai voltando Vai voltando, eu sento Na ponta do piso, ele vai voltando Ele vai voltando, eu vou sentar Ele vai voltando, eu sento Na ponta do piso E com leito de pitu, ela fica muito louca No meio do terreiro, ela vem jogando a popa Rebola essa rapa, começa a sentar Eu vou jogar com ele Realeta de novo Ele é malandro, sapeca Quer me penetrar, vai Bota na pepeca, soca separada Soca, soca separada Bota na pepeca Soca separada, soca na pepeca Vai socando, sepa Então, soca na pepeca Soca separada, soca na pepeca Vendo as paredes da terra Corroção Rebela de gato Me tira, já ficou já mesmo Deu vala é suco, deu mal é vapo Deu cano e eu venho Ah! JF na mídia Pra bater, pra ver não Oi! Jefferson na mídia Joao e C10 Tchau! 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 Tchau!